Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, eu fiquei sabendo uma coisa aqui, mas eu tô indignada, viu, gente? O Zé, mais a Tia Zona, né, fizeram um comentário sobre a Zilu, porque direto eles fazem, viu, gente? Eles ficam deitados lá e mandando a Zilu, né? Fica lá falando mal da Zilu, nenhum dos dois presta, viu? Bom, aí o que que aconteceu, gente? A Tia Zona disse que a Zilu é muito velha, né? Inclusive, gente, os fãs, as tiazinhas da Tia Zona, elas ficam xingando a Zilu de velha, né? Aqui nos comentários, é pelo menos o que eu vi até agora, né, gente? Não dá pra ver tudo, né? Botar coraçãozinho em tudo, porque é muito. Mas tinha uns tiazinhas aqui que ficavam aqui perturbando, xingando a Zilu, me chamando de lana e tudo. Eu não dou moral pra esse tipo de gente, né? Eu não dou moral pra essas pessoas assim. Tem um aqui que tá pedindo meu Instagram. Não, moça, eu não tenho Instagram, não. Você sabe muito bem que eu não sou uma pessoa que mostro a minha cara, né? Já falei isso aqui no canal, que eu não mostro a minha cara, que eu mudo de casa todos os meses, tá? Porque eu sou uma pessoa muito perseguida, né? Pelos fãs dos camargos, pelos amantes, né? Pelas tiazinhas. Então, eu sou muito perseguida, tá? Inclusive, já tá tudo arrumadinho, tem carta escrita com depoimento meu e tudo. Qualquer coisa acontecer comigo, as únicas pessoas que tinha interesse me detonar é esse povo aí, viu? Quem eu falo deles, que é esses tiazinhas, a amante tiazona, esse povo tudo aí, viu? Não tem outras pessoas que a gente tem problema, não, tá? Aqui, ó, é uma voz, né? Tipo uma voz da Zilu, porque eu acho muito, muita bacharia, né? A pessoa, gente, pensa que o dia da manhã não chega pra ela. Pensa que tem dinheiro, né? É o que eles dois pensam. Ah, nós temos dinheiro, nós temos que não esquecer. Não, gente, vocês não têm dinheiro pra pagar um câncer. Vocês não têm dinheiro pra pagar um tratamento, qualquer coisa que acontecer. Vocês têm dinheiro, né? Mas vocês não podem comprar tudo que vocês quiserem, né? E aí, vocês acham que o dia da manhã não vai chegar pra vocês, hein? Gente, eu tava falando esses dias aqui, a Joelma pegou esse tanto de Covid, gente. Ela deu o derramo também, né? Que ela falou. E aí, gente, ela pegou esse tanto de Covid. Por que só uma pessoa, e a pessoa que tem tanta fé igual a Joelma, uma pessoa que tem, sabe, ela é em Deus mesmo? Por quê? É só porque ela tem Deus, né, gente? Por isso que ela não parou a vida, não parou a vida dela, né? Porque ela tá só, ela tá viva graças a Deus. Porque tanto, tanto de Covid que ela pegou, e não foi repartir tanta gente pra pegar Covid. Essa tia Zona, o Zezé, muita gente pra pegar Covid, e tanto de Covid só pra uma pessoa só. Mas não tem lógica uma coisa dessa, gente. Não tem lógica, né? Gente ruim, vou falar pra você. Nem a Covid quer, viu? Pois é, aí, gente, ela fica chamando a Zilu de velha. Ó, uma vergonha de sua cara, o Tia Zona. Ó, tudo isso, esse dinheiro aí que você gasta aí, que você fala que trabalha, você deixa de ser mentirosa, você para de ser mentirosa, tá? Que você engana só os trouxas, só o besta. Eu só não engano não, tá? Então, a vergonha de sua cara fica sabendo que a Zilu construiu o Império, mas o Zezé. E aí, em cima das coisas da Zilu que você está, é a Zilu que construiu com o Zezé, tá? A Zilu que deixou a aliança dela, a Zilu que sustentou o cunhado, os filhos, a boca do Zezé. Tudo pra eles poderem se dar bem na vida, tá? E Zezé nunca quis largar da Zilu. Você pode ter certeza. Você é uma idiota, você é besta demais. É que você pode ser tão besta desse jeito. O Zezé nunca quis largar da Zilu. A Zilu que pediu o divórcio, que a Zilu tem vergonha na cara. A Zilu não ia querer um homem infectado, não. A Zilu nunca gostou de resto, não. Você acha que o Zezé ia ficar com essa porca, com essa infectada aí, essa nojenta, essa coisa esquisita, essa coisa horrorosa, e a Zilu ia ficar com ele? De jeito nenhum. A Zilu nunca gostou de resto. Quanto mais resto de amante, né? Porque amante, vocês sabem, né? É um hoje, outro amanhã, daqui a pouco, um dia. Gente, pode brigar. Ah, mas você não é que amante é... Gente, ela é amante, a errada é ela. Não foi eu, nem foi a Zilu, nem foi ninguém que foi amante, não. Foi ela. Depois não quer ouvir? Depois não quer que eu falo? Eu falo. Então, o Zezé é tão assim, sabe? Um cara assim, tão nojento. Por que que ele foi esperar a Zilu ficar velha, ajudando ele a fazer império, pra depois tentar operar a bunda da Zilu? Por que que ele não largou a Zilu enquanto ela era mais nova, pra ela casar, ter tempo de arrumar uma pessoa, casar? Agora ele pega a Zilu, fica aproveitando, aproveitando, depois vai caçar a quenga lá na casa luz vermelha, leva pra dormir na cama da esposa, e agora quer ser certo, quer ser o bom? Não tem como, gente. Não tem como. Né? Agora, a amante, a zona, tá lá, ansiosa, gente. Diz que tá esperando o irmão e a véia, sabe? É, ansiosa. E falando como se tivesse empregada, tá, você tá em cima do que é da Zilu, você não construiu nada, não. Todo mundo sabe que você não construiu nada. Você entrou e pegou tudo prontinho. Você tem que ter vergonha na cara, viu?